Para mim, mais uma vez, é um motivo de muita alegria poder estar aqui esta noite ministrando a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, como o presbítero Vandir mesmo mencionou, e sempre é um prazer estar aqui reunido com os irmãos, conheço muita gente aqui, também preciso conhecer muitos irmãos novos que chegaram depois da minha saída para os Estados Unidos, onde eu fiquei morando lá por quatro anos, juntamente com a minha esposa e a minha filha Duda, e pela graça do Senhor nos deu um filho lá, o João Pedro, é uma benção do Senhor também em nossas vidas, e nesses quatro anos aconteceu muitas coisas, eu vejo que tanto no culto, quando a gente vem na escola dominical, a gente vem no culto das cinco e meia, e vem no culto, no último culto, muita gente nova aqui, e isso é bom, isso é sinal que o Evangelho do Senhor está sendo pregado, que a palavra de Deus está convertendo vidas, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, isso é um bom sinal, e nós nos alegramos com isso, e nesta noite eu quero convidar os irmãos para que juntos façamos a leitura responsiva do Evangelho de João, o Senhor tem ministrado ao meu coração nesta palavra, onde o verbo se fez carne, e quando eu meditava nessa palavra, o Senhor tem me falado tantas coisas que eu não sabia, tantas coisas que quando nós lemos, às vezes nós estamos lendo a palavra, mas tem muitas coisas que passam desapercebidas, e foi neste momento de estudo que o Senhor me trouxe a revelação, porque o verbo de Deus é revelação para o homem. Vamos nos colocar de pé neste momento, e vamos fazer a leitura responsiva do Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 14, façamos a leitura responsiva, eu começo e os irmãos leem em seguida. A encarnação do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas não nasceram do sangue. O verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nisso a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Leamos todos juntos mais uma vez o versículo 14. Senhor Deus, nós te damos graças neste momento pela leitura da tua palavra. E pedimos-te, ó Deus, que o verbo, Pai, Ele que se fez carne, o Senhor Jesus, esteja presente, Senhor, neste momento de culto, de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Pois nós nos esvaziamos de nós mesmos, e pedimos-te, ó Deus, que o teu santo, amado, precioso Espírito venha sobre nós, encher-nos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, e te agradecemos, ó Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, a encarnação do verbo. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que verbo é esse? A teologia reformada, ela afirma a humanidade plena de Jesus e a divindade plena de Jesus. No princípio, era o verbo, o verbo encarnou, ou seja, ele fez-se carne. O Senhor Jesus fez-se carne. Ele é o verbo. Essa visão de Jesus humano e Jesus divino tem um nome. Essa visão é a doutrina da união hipostática. Aonde Jesus é plenamente homem e aonde Jesus é plenamente Deus. Ou seja, as duas naturezas, elas habitam em Cristo. E ele é homem eternamente. Este verbo, ele em grego significa logos. E é aplicado a palavra. E a palavra, neste caso, é Jesus. Então, Jesus, quando nós lemos este texto, ele está dizendo que Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele estava no princípio com Deus. Jesus já pré-existia. Jesus, ele não nasceu a partir daquele momento do seu nascimento da virgem. Não. Lá na eternidade, o Senhor já existia. Ele já era Deus. A segunda pessoa da trindade. E o mais interessante, que Jesus, sendo o verbo, para o cumprimento do plano de Deus, foi necessário que o Senhor Jesus nascesse como nós humanos. E a Bíblia, ela traz diversas referências acerca do nascimento de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, os irmãos não precisam ler, mas que comprovam essa existência da natureza humana de Cristo. Porque muitos não acreditam, e há muitas religiões até mesmo que negam isso. Que negam o nascimento virginal de Cristo. Mas a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos traz uma série de evidências. Porque, vejamos, em Lucas 2.7, diz que Jesus nasceu. Jesus nasceu, é o nascimento humano. É o nascimento da Virgem. Então, diz lá, que crescia o menino, Lucas 2.40, diz que crescia o menino. Lucas 2.7, perdão. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a própria Bíblia, quando diz que o Senhor Jesus veio ao mundo em forma de homem. Ou seja, Jesus, ele se tornou osso, do nosso osso, e carne, da nossa carne. E o nascimento dele prova isso. Porque Cristo, em sua divina natureza, na sua divina natureza, ele assumiu a humanidade. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez semelhante a nós, sem pecado. Essa é a diferença. Jesus não pecou. Mas ele sentiu as mesmas coisas que você sente, meu irmão. Jesus sentiu frio, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, porque é a natureza humana dele. Ele sentiu todas essas coisas. E ele é humano eternamente, ainda que muitos digam que não, algumas doutrinas digam que não, mas Jesus, com o seu, com a sua natureza humana, será eternamente, porque ele assumiu essa postura. Isso significa que ele tomou sobre si mesmo uma natureza que era verdadeiramente humana. Jesus, ele cresceu à maturidade, Lucas 2,40 trata muito bem isso. Cresceu menino e se fortalecia, e enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Mais uma evidência, que Jesus era homem. Jesus teve fome. Todos lembram daquela passagem de Jesus no deserto. Lucas 4,2, que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu, e naqueles dias, ele teve fome. O homem sente fome. Fica você um dia sem comer. Está comendo até pedra, pão seco, aquele que já está lá dentro do saco faz tempo. Jesus também sentiu essa mesma fome, porque Jesus era humano. E é bom nós frisarmos que Jesus, ele tinha essa natureza, aliás, ele tem essa natureza humana. Jesus trabalhou, João 5,17 diz que, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu estou citando uma série de textos bíblicos que provam a natureza humana do Senhor Jesus. E ele estava cansado e dormiu. Lucas 8,23 diz que, enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, de afundar. Amados, o Senhor Jesus, ele cresceu, ele nasceu, ele desenvolveu, ele trabalhou, o Senhor Jesus comeu e bebeu, o Senhor Jesus entristeceu, Marcos 14,34 diz que, a minha alma está profundamente triste até a noite, ficai aqui e vigiai. São sentimentos da natureza humana. Então, amados, ele experimentou dor e sofrimento, como sendo Deus? Ele sabe o que você sente. Há muita gente que acha que Deus não se importa, que não está nem aí para os problemas dele. Só que eu te falo uma coisa, o Senhor Jesus também sofreu e sentiu dor. Então, ele sabe muito bem, conhece muito bem o teu sofrimento. Ele conhece muito bem a sua dor, porque ele sentiu isso na pele. O verbo, o logos eterno de Deus, morreu, o ser humano experimenta a morte. Nós, Romanos 3,23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus não passou pela morte porque ele não pecou. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, mas ele morreu. Assim como nós, um dia, também morreremos. Espero que demore bastante. E Jesus morreu e ele também foi enterrado. Marcos, o evangelho de Marcos 15,45, aliás, 15,37, diz, mas Jesus, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 45,46, após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José, este baixando o corpo da cruz envolveu um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Então, amados, Jesus também foi enterrado. Então, nós temos essas evidências bíblicas, genuínas, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele é homem, ele é humano e por ele ser humano nós podemos nos alegrar porque ele também sentiu as coisas que hoje nós sentimos. Quantas vezes nós estamos tristes, nós oramos, choramos, e o Senhor Jesus também passou momentos de agonia. Isso é natural do ser humano. Todas as coisas, o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Senhor Jesus aqui, a Bíblia nos relata que ele era pré-existente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lá atrás, desde a eternidade, o Senhor Jesus já era o verbo e participou ativamente na criação juntamente com o seu pai. Esse é o Senhor Jesus que nós conhecemos. A encarnação do verbo mostra, então, a eternidade de Cristo. Cristo é eterno. E essa encarnação, ele se fazendo carne, ele mostra para nós que ele era um Deus pré-existente, um Deus que já operava, que já governava, que já criava, que já dava ordem à sua criação. E ele vivia em outro lugar na eternidade. João, antes de dizer que ele se encarnou, afirma que ele já existia desde a eternidade e foi o criador de tudo que existe. Mais uma vez, a Jesus, a vida de Jesus, ela não começa no nascimento de Maria, no nascimento do ventre de Maria. E o próprio Cristo confirma isso quando ele defende a sua missão e a sua autoridade. No capítulo 8 de João, quando ele diz, capítulo 8 de João, verso 32, aliás, verso 38, que prova que Jesus estava com Deus na eternidade. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havies de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. O versículo 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus amado, irmãos amados, Jesus, ele veio para cumprir uma missão, ele veio, conforme nós lemos aqui, ele veio resgatar o seu povo, ele veio pelos seus, mas os seus o rejeitaram. Então, o Senhor Jesus, ele já existia, e isso nos traz tranquilidade, porque todos os outros deuses que se apresentam, eles não existiram antes. Eles nasceram, segundo algumas religiões, nasceram de uma mulher, mas morreram, e não ressuscitou. Eles não viviam na eternidade, como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vivia, desde lá da eternidade. Então, nós temos mais argumentos para que a nossa fé seja fortalecida no nosso Senhor Jesus. E é interessante que você saiba, assim como quando eu li essa escritura, é interessante e importante que você saiba e tenha esse conhecimento profundo acerca da palavra de Deus, porque aí você conhece, você passa a ter intimidade com o seu Senhor. Hoje nós temos uma série de pessoas que servem a Cristo, que dizem, que professam a sua fé em Jesus Cristo, mas não o conhecem. Conhecem? Olha, eu fui numa igreja, eu levantei a mão, aceitei Jesus e agora eu sou salvo. Mas, de fato, não conhecem o Senhor Jesus. Não conhecem o Senhor Jesus. A soberania do nosso Mestre. Falta-lhes esse conhecimento profundo, essa intimidade com Deus. E foi isso que aconteceu quando, lendo esse texto e comecei a pesquisar, falei, meu Deus, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, é esse que eu sirvo. Quanto conhecimento nos falta acerca do nosso Criador, acerca do nosso Salvador Jesus Cristo, leamos o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Oh, amados, que vida é essa? A vida estava nele. E esse texto, quando eu comecei a me interar do assunto e pesquisando, eu descobri que este termo, a vida, ela tem três significados. E aqui, e um deles, depois tem o senhor Hamilton, que está aqui, que é psicólogo, vai me corrigir se eu estiver errado. Mas a vida que o texto traz neste versículo, ele trata de, aliás, esta vida foi usada 38 vezes, somente neste evangelho, e trata da vida natural, tanto a vida natural, quando a vida espiritual está no verbo, no logos eterno de Deus. A vida natural do ser humano, a vida espiritual está em Deus. E, e esta vida, existem três palavras gregas para descrever esta vida que está aqui no versículo 4. O primeiro delas é bios. Significa vida, a vida do ser humano, a vida que nós temos, é a vida que precisa de sol, que precisa de ar, que precisa de água. Essa é a vida do ser humano, luz, água, água e alimento. O texto fala desta vida, da vida bios. O texto também fala o termo grego para esta vida, é o psique, que trata das emoções do homem, que trata ali da sua alma, que trata da sede de vida, que equivale ali, é a personalidade do homem, é o ego da pessoa. Amados, esse Senhor Jesus, Ele é essa vida, é a vida que nos alimenta, é a nossa fonte de água, é o ar que nós precisamos para respirar, Ele é o nosso alimento, Ele é o pão, o pão da vida, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor que trabalha, que criou o nosso intelecto, a nossa mente, é o Deus que nos fala no nosso coração, quando nós dobramos o joelho e oramos e clamamos ao Senhor, algo acontece aqui dentro, esse é o nosso Deus, esse é a vida, psiquê, e há também uma terceira vida, que no grego significa zoe, e eu acho legal, porque eu não sabia, tinha um monte de gente que coloca o nome na filha de zoe, eu achava legal, eu mesmo já conheço tanto, que a filha é zoe, zoe, zoe para mim era um nome normal, até eu entender que zoe é aquela vida que o Senhor Deus nos dá, quando nós reconhecemos Ele como o único e suficiente salvador de nossas vidas, então esta é a vida, essas três vidas, ela, o Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, Ele representa essas três vidas, bio, psiquê, zoe, essa vida que nós recebemos do Pai, quando nós reconhecemos a Cristo, quando a graça irresistível do Senhor Jesus vem sobre nós, e nós nos rendemos aos pés do Cordeiro, nós recebemos essa vida, a vida de Deus, a vida real, a vida genuína, essa vida que nos levará um dia para morar com Ele nos céus, então o Senhor Jesus, Ele representa essas três vidas para nós, e o versículo 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, que luz que luz é essa amados irmãos, que luz é essa que resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, amados, essa é a luz de Deus, o verbo de Deus, Ele expulsa toda a escuridão da nossa vida, o Senhor Jesus é a luz para o nosso caminhar, é a luz para o perdido, é a luz para aquele que não encontra respostas para os seus caminhos, o Senhor Jesus é esta luz amados, Satanás, nosso inimigo, trabalha constantemente para que nós andemos nas trevas, na escuridão, só que o Senhor Jesus, Ele resplandece em toda a obra do maligno, o inferno não prevalecerá, meus amados, as trevas não prevalecerão contra contra o verbo, por quê? Porque a luz é Cristo, e essa luz ela é inextinguível, e essa luz também é inconquistável, essa luz amados é inconquistável, só existe uma maneira de você conseguir essa luz, só existe uma maneira das trevas se dissiparem na sua vida, é você reconhecendo essa luz na sua vida, é você reconhecendo o verbo eterno de Deus como seu único e suficiente salvador, porque só Ele, somente Ele poderá trazer conhecimento da verdade, somente Ele acabará com a sua cegueira espiritual, somente Jesus, porque Ele é a luz e ninguém mais, eu acho interessante que aquele versículo de 2 Coríntios 4,4 diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então o diabo está trabalhando ali, amado, porque treva é lugar de escuridão, é inferno, e o inimigo ele quer te arrastar para lá, mas o Senhor Jesus está hoje disposto a acabar com as trevas da sua vida, acabar com essa cegueira espiritual, acabar de vez com essa falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, versos 6, de 6 a 9, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina a todo homem, eu, quando eu comecei a ler esses versículos, quando fala que este veio como testemunha, olha como o plano de Deus ele é maravilhoso, como é um plano genuíno, um plano perfeito, um plano completo, o Senhor, Senhor Deus envia o seu arauto, João Batista, para pregar no deserto, e dizer que o Senhor Jesus vinha, e muitos perguntaram se ele era o Messias, quando a gente vê no versículo adiante, no versículo 19, diz que sacerdotes e levitas, que os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, então lhe perguntaram, quem és pois, és tu Elias? Ele disse, não sou, és tu profeta? Respondeu, não, disseram-lhe pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados, João sabia muito bem da sua missão, João sabia exatamente o propósito dele, pelo qual Deus o enviou a este mundo, João Batista ele foi o precursor do Messias, ele foi comissionado por Deus para este momento único da história, não teve outro, João comissionou Deus, Deus comissionou João para anunciar a vinda do Messias e o próprio Senhor Jesus diz que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Então, e hoje eu observo o exemplo de vida de João Batista em contraste com muitos pregadores de hoje, João sabia exatamente por que e para que ele veio a este mundo. João foi comissionado por Deus para anunciar a vinda do Messias e hoje, amados, infelizmente, o que a gente observa no nosso mundo atual são muitas pessoas que se dizem comissionadas por Deus fazendo tanta besteira pregando um evangelho que não é o evangelho da Bíblia e as suas palavras, as suas atitudes colocam em dúvida se realmente elas foram comissionadas por elas próprias ou por Satanás porque hoje está uma vergonha e nós assistimos na televisão assistimos alguns vídeos no Youtube de algumas mensagens e é escândalo é isso que nós temos visto e João dá aqui um exemplo quer anunciar o evangelho do Senhor Jesus? olha para a vida de João Batista ele foi um arauto ele foi um arauto de Deus ele não quis tomar o lugar de Deus ele reconheceu que ele não era Deus e muitos hoje dizem aí que até Jesus Cristo isso é uma heresia tamanha chega a ser vergonhoso pois bem versículo lê o versículo 10 e 11 o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam quem são esses que eram seus e eles não receberam eram os judeus da época o Senhor Jesus veio e eles não receberam e esses dois versículos é interessante que ele faz um resumo do ministério público de Cristo que foi caracterizado caracterizado exatamente pela rejeição dos seus os seus não receberam primeiramente os gentios e agora nós primeiramente os judeus e agora nós os gentios quantos ainda quantos ainda não querem receber a Cristo quantos ainda irmãos estão nessa mesma situação de não querer receber a Cristo de não entender só que nós somos presbiterianos presbiterianos sabemos que existem os eleitos do Senhor mas isso não nos priva de pregar o evangelho porque não está escrito na testa de quem é salvo e quem não é então isso faz com que nós nos movamos que nós tenhamos que sair do nosso lugar e pregar o evangelho do Senhor Jesus então amados este versículo dois versículos eles caracterizam o ministério público do Senhor Jesus Cristo porque e é interessante que ele foi caracterizado exatamente pela rejeição dos seus o Senhor Jesus veio ao mundo morreu naquela cruz e muita gente ainda escarnece da cruz de Cristo versículo 12 mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus queridos esse texto mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus nós vemos aqui a graça irresistível de Deus nós vemos a vocação eficaz ninguém pode ir a Cristo ninguém pode chegar ao Pai se assim Deus não o escolher se assim Deus não o chamar a todos esses nós vemos o chamado do Senhor Jesus aos eleitos este versículo trata exatamente sobre isso o chamado do Senhor aos seus eleitos porque os seres humanos caídos eles não são filhos de Deus como assim que história é essa lógico que eu sou filho de Deus você está maluco cara não é não desde lá meus irmãos da queda lá do paraíso lá de Adão e Eva desde lá de trás que o pecado entrou no mundo construiu-se uma barreira entre o homem e Deus e esta barreira só pode ser quebrada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é somente ele que pode pegar na mão de um miserável pecador como eu fui um dia e com a outra mão segurar na mão do eterno e ligar os dois novamente é só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele afirma que ele é o único caminho a verdade a vida e ninguém vai ao pai senão por ele essas são as palavras do nosso Senhor Jesus e somente aqueles que possuem a fé redentora gerada pela ação soberana de Deus é que possui o privilégio de serem filhos de Deus amados onde Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que são chamados é exatamente deste assunto que estes dois versículos tratam é preciso nascer de novo querido é preciso do novo nascimento para que possamos ver o reino de Deus para que um dia possamos entrar nas mansões celestiais a qual o Senhor Jesus disse que ia preparar para nós você só entrará lá se você nascer de novo se o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida se você reconhecer Jesus como teu único e suficiente salvador se você reconhecer que Cristo o Filho de Deus com a sua natureza humana e a sua natureza divina morreu naquela cruz do Calvário por amor de você e por amor de mim esta é a mensagem do Evangelho essas são as boas novas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus conhecemos Jesus como nosso único e suficiente salvador professamos a nossa fé em Cristo deixamos de ser filhos bastardos e temos um pai temos um pai que nos ama que cuida de nós que se preocupa com cada um de nós então amados nascer de novo é essencial para que possamos ver o reino de Deus e termos as nossas vontades renovadas para que livre voluntariamente vejamos a Cristo venhamos a Cristo através do arrependimento e fé arrependimento e fé que não são dons nossos mas são dons de Deus é isso que o Senhor coloca no nosso coração observem que o texto ele vai se conectando ele se conecta em cada versículo ele vai explicando e vai complementando e respondendo um ao outro porque então a partir deste novo nascimento deste reconhecimento de Cristo em nossas vidas é que nós passamos a ter a vida zoe em nós deixamos de ser filhos bastardos e agora nós temos um pai porque nós temos uma vida uma vida em abundância e o verbo se fez carne versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos amados a sua glória glória como do unigênito do pai ou seja a glória do seu único filho unigênito significa isso único filho único filho que foi gerado então nós vimos a glória do nosso senhor jesus cristo jesus 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 esteve conosco andou no meio de nós se relacionou com a sua criação mesmo que temporário ministério do senhor jesus nesta terra foi curto e foi um ministério cheio de amor de benignidade de misericórdia de graça jesus enquanto esteve aqui conosco ele manifestou plenamente o caráter de deus plenamente o senhor jesus enquanto esteve aqui operou milagres o senhor jesus curou enfermos restaurou vidas curou sarou operou maravilhas e nós pudemos ver o seu esplendor é o que o texto diz o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória podemos ver amados a dignidade do nosso senhor podemos ver a maravilha a honra o seu esplendor e a importância suprema do verbo e o relacionamento íntimo e exclusivo dele com o pai é isso que o texto está nos dizendo e para encerrar essa mensagem essa noite tem uma frase de João Calvino que ilustra bem essa questão da encarnação do verbo que diz que esta encarnação de Cristo é o maior evento da história humana que foi o dia em que o divino se uniu ao humano com o propósito de salvar ele tomou como seu o que era nosso para que o que era seu nos pertencesse e desta maneira ser junto conosco filho de Deus e filho do homem aqui está plantada a certeza de nossa herança do reino dos céus em que nos adotou como irmãos seus porque se somos irmãos segue-se juntamente com ele nós somos herdeiros amém irmãos então eu convido os irmãos a a lerem mais a bíblia a procurarem conhecer mais o nosso senhor e salvador jesus cristo e não ficarmos apenas numa num conhecimento raso mas procuremos conhecer de fato quem é o senhor jesus poxa nós lemos o senhor jesus desde a sua eternidade onde ele estava junto com o pai e lá no início da bíblia lá em gênesis em gênesis nós vemos o senhor jesus operando juntamente com o pai na criação então irmãos o senhor jesus nesta noite a minha oração é que para o verbo que se fez carne e habitou entre nós está em nós continua em nosso meio porque ele falou que estaria conosco todos os dias de nossa vida então o senhor jesus continua conosco que o senhor jesus possa trazer luz para a sua vida a minha oração é que o senhor jesus possa trazer vida vida em abundância e foi para isso que ele veio o inimigo veio para matar roubar e destruir mas o senhor jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância está lá em joão 10 10 este versículo então que o senhor jesus possa gerar vida dentro de você que ele possa mover o seu coração e a sua mente para que você o busque para que você o conheça de fato e não fique somente num conhecimento sabe você acha que é o suficiente não vamos procurar conhecer o nosso senhor jesus de fato porque isso fortalece a nossa fé isso alegra o nosso coração naqueles momentos de angústia momentos de dor nós sabemos em quem podemos crer em quem nós podemos confiar em quem nós podemos buscar porque amado o senhor jesus ele é o único é o único que pode nos dar a resposta que nós precisamos toda a resposta se os homens parassem tanta guerra irmãos tanta coisa ruim acontecendo na nossa humanidade se os homens um dia parassem e dessem ouvido as sagradas escrituras se parassem com tanto sabe com tanto ego se algum momento eles desligassem o celular desligassem o botãozinho da vida ali pum e parassem agora vamos dar um tempo e vamos procurar a conhecer o nosso salvador nós não estaríamos e não teríamos o mundo que nós temos hoje seria um mundo muito diferente mais com certeza só que nós que conhecemos a cristo que fomos chamados por ele para seguir nesta caminhada nós temos o dever e temos a obrigação de cristãos de pregar essas boas novas de levar este evangelho para o nosso vizinho que mora do lado da sua casa às vezes nem ouviu de Jesus às vezes o amigo que trabalha na sua baia do lado nem sabe que Jesus existe às vezes não sabe nem que você é crente às vezes o seu testemunho diz isso sobre você irmãos eu os convido nesta noite a sairmos daqui com o coração renovado em cristo eu os convido nesta noite a sairmos daqui com o coração cheio de vontade a conhecer ao nosso senhor Jesus Cristo e dedicar dia após dia a sua vida ao senhor a se consagrar mais a conhecer mais a ler mais a meditar mais na sagrada escritura desliga o celular não fica perdendo tempo com facebook não irmãos sabe com instagram olha lá de vez em quando mas aquele tempo às vezes que você passa lá no facebook perdendo um tempão lá era um tempo tão essencial que você poderia estar aprofundando o seu conhecimento nas escrituras às vezes ficam horas irmãos na frente da televisão assistindo aquela novela que não edifica nada e é um momento que você está desperdiçando na sua vida que você poderia estar muito mais próximo do senhor jesus e nesta noite saiamos todos por aquela porta dispostos a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos tudo aquilo que o nosso senhor e salvador jesus cristo tem ministrado ao nosso coração coloquemos em prática irmãos sejamos crentes diferentes crentes que amem ao senhor jesus que conhece o senhor jesus que o busca em espírito em verdade porque ele busca adoradores assim para ele amém vamos orar senhor quão bom ó pai é podermos estar na tua presença andarmos ó pai conhecimento da tua palavra e nós te damos graça senhor nesta noite porque a tua palavra foi pregada porque o senhor foi exaltado neste lugar porque o teu nome foi glorificado senhor nós te damos graças ó pai porque o senhor jesus é o deus desta igreja senhor muito obrigado por fazermos parte da igreja do senhor obrigado porque um dia o senhor morreu naquela cruz por amor de nós porque um dia o senhor nos amou primeiro e porque o senhor nos comprou com preço de sangue pai nós te damos graças por sermos teus filhos por não andarmos mais senhor segundo as nossas vontades segundo a vontade da carne nós te damos graças ó pai porque o verbo se fez carne e habitou entre nós porque através do verbo senhor nós podemos ter uma vida diferente porque através senhor do teu filho amado o logos eterno do senhor nós podemos ser diferentes ó pai não precisamos ser igual ao mundo mas o senhor nos transformou e a cada dia o senhor tem trabalhado em nós ó pai para que sejamos pessoas melhores te damos graças ó Deus querido te damos graça por cada vida preciosa que está aqui nesta noite que ouviu esta mensagem senhor pai em nome de jesus aqueles que não puderam estar presente que o senhor os visite também com graça senhor em nome de jesus e também senhor todos aqueles que adentraram nesta noite aqui com algum problema pessoal familiar pai no casamento com algum problema de saúde senhor pai nós rogamos a ti nós clamamos ao senhor ó pai misericórdia e pedimos a deus que o senhor traga restauração que o senhor traga cura que o senhor traga livramento e libertação pai em nome do senhor jesus abençoe a nossa semana que se inicia pai livra-nos do mal livra-nos do perigo pai em nome do senhor jesus nós oramos e te agradecemos ó deus por tudo senhor amém